Parabéns, Senhor! Parabéns, Senhor! Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto eu não vou me lançar Só para demonstrar o Teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em Ti Eu troco nossa comunhão Pelo prazer de constar Palácios e prezão Como o deserto isso vai passar Por isso resistimos com amor Quando a minha força se esgotar O Teu ódio vai me aliviar O Teu ódio vai me sustentar 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 É mais Você pode não ver O Teu ódio vai me sustentar O Teu ódio vai me sustentar O Teu ódio vai me sustentar A CIDADE NO BRASIL Eu gostei do teu poder Não consigo ver de nós Desacredir por ti Eu não vou nós se apontar Pelo prazer de buscar A nossa ilusão de verdade Com o meu prazer da nossa palavra Eu não vou nos resistir nos derrubar Eu não vou nos resistir nos derrubar Eu não vou nos levar a minha De adorar o que Jesus tem Amém, o que me derrubou Eu não vou me derrubar De novo prazer de buscar Eu não vou nos resistir nos derrubar Eu não vou nos resistir nos derrubar Eu não vou nos resistir na minha Você não vai nos resistir nos derrubar Eu não vou nos resistir nos derrubar Eu não vou nos resistir nos derrubar Amém.